Isso aqui, rapaziada, olha que painel bonito, mano, bagulho blackout daquele jeitão, painel instalado e funcionando, e agora bora para o toque final. No painel, rapaziada, ó, luz alta, seta para a direita, piscando, seta para a esquerda, piscando, tudo certinho, RPM. Salve, rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos, e meus parceiros, no vídeo de hoje, um conteúdo que muita gente me pediu, seja aqui no YouTube, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no Kawai, em todas as plataformas, todo mundo pediu essa peça, comprei, chegou, está aqui, vamos fazer a instalação na 150 tona daquele jeito, e meus parceiros, está pensando em fazer um upgrade na sua moto, que é daquele toque top. Mano, painelzinho digital, rapaziada, chegou brabo, vamos mostrar em detalhes para vocês, vamos fazer a instalação, mano, se liga no videozão, rapaziada. Esse painel é brabo demais, eu tenho certeza que vocês vão curtir, bora para o videozão. Não postei nada sobre esse painel em nenhuma plataforma, aqui vai ser a primeira, meus parceiros, chama. Ó, rapaziada, embalagem daquele padrãozinho, vem na caixinha, vem no plástico bolha, muito bem embalado, tá, rapaziada? Logicamente que eu já abri, já conferi, porque vocês sabem, né, rapaziada? Qualquer mercadoria que você comprou pelos Correios, mano, chegou, já abre, confere, tudo certinho, entendeu? Bora de marcha aqui, ó, vamos tirar ele da caixa com muito cuidado, galera. Até coloquei a moto no cavalete, para não ter perigo, né, rapaziada, de derrubar. Aqui vem um manualzinho de instalação, galera, mas falar para vocês, nem há necessidade, meu parceiro, é só você assistir esse videozão aqui, que eu vou estar mostrando para vocês como nós vamos fazer essa instalação. Vou deixar a caixinha aqui e bora abrir esse plástico bolha, meus parceiros. Ó, galera, vem dois plásticos bolha, vem muito bem embalado, tá? Vamos abrir com cuidado, mano, olha isso aqui, rapaziada. Olha que painel bonito, mano, bagulho blackout daquele jeitão. Então, meus parceiros, que painel chique, mano. Olha isso, galera. Pega a visão desse painel, mano. Olha aqui, galera. Olha isso, mano. Qual que é a jogada aqui, qual que é a sacada, rapaziada? Esse painel, ele é idêntico ao original da moto, então não vai interferir na estética. O único detalhe é que a moto vai ficar muito mais moderna com as partes que funciona tudo digital aqui, né, família? Sem falar que acende muito forte. Galera, pega a visão aqui, ó. Esse é o painel. Como vocês podem ver, ele vem com um chicotezinho aqui. Não tem segredo pra instalação, tá, família? Porque esse painel aqui, ó, vem com dois chicotezinho e mais um fio separado, família? Esse aqui é o chicotezinho que a gente vai ligar no plug, né? A gente vai tirar esse painel aqui e vai colocar esse aqui lá no lugar. Esse outro chicotezinho aqui é pro sensor de marcha. E esse outro fio aqui é o fio que a gente vai ligar, o RPM. Meus parceiros, sim, a 150 tona vai ter RPM, vai ter RPM digital, meus parceiros. Chama! Não tirei o tanque da moto, tá? Só puxei o CDI pro lado aqui, família, pra gente poder fazer a instalação do RPM. Porque nesse painel aqui, meus parceiros, tem até RPM. Galera, esse painel aqui eu não comprei da China, tá? Você está ligado que esse painel vem muito da China, porém, o que acontece hoje em dia, meus parceiros? Você entra no site, faz a compra da China, você vai ser taxado, vai vir com imposto caríssimo. Isso ainda se não vir com multa, tá? Então, muita gente pediu pra mim instalar esse painel na moto. Eu demorei um pouco, galera, porém, eu comprei aqui no Brasil. O site está aqui na descrição do vídeo, maulaimport.com.br. Tem pra 150, tem pra Titan 150 e Fan 150 também é esse. Tem pra Titan 125, Fan 125 também, tá? Se de repente vocês tiverem interesse, rapaziada, eu entrei em contato com a galera do site. Consegui um cupom de desconto com 5% de desconto pra vocês. O cupom de desconto é MAICOM5, rapaziada. Entrou no site, vai lá no carrinho, coloca seu produto lá, aplica o cupom MAICOM5. Você vai ter 5% de desconto na compra do seu painel digital. Pode ser o da 150, pode ser o da 125, não interfere. Um outro detalhe, rapaziada, que eu decidi comprar no Brasil. Não tem imposto, garantia, rapaziada, que é muito importante nesses painel. Aqui no Brasil, eu tenho garantia, o site me dá garantia, tá, rapaziada? E eu consegui parcelar em três vezes sem juros, tá? Vocês também vão conseguir. Se você entrar no site pra efetuar a compra, pode parcelar até em três vezes sem juros com o cupom, tá, rapaziada? Se você optar em parcelar por mais vezes, aí meu cupom já não vai te dar o desconto de 5%. 100% garantido até em três vezes sem juros. Entra lá, faz sua compra, qualquer coisa, dá uma corridinha. Aqui na descrição do vídeo tem o link do site, tem o cupom de desconto e tem todas as informações necessárias do painel, tá, rapaziada? Garantido, tem garantia, rapaziada, não é esses bagulhinhos que você vai comprar da China e não vai ter garantia. Envio muito rápido, eu comprei com menos de uma semana, tava em casa, demorou? É isso, galera, isso que eu queria falar pra vocês. Tem mais detalhes sobre o painel, porém eu vou estar instalando, vou colocar pra funcionar e a gente vai trocando uma ideia durante a instalação. Não tem segredo, ó, como vocês podem ver. A fiação tá solta e não tem segredo na instalação não, tá, rapaziada? Porém, a gente vai estar fazendo no passo a passo aí, consegui desembolar, vamos ver se... Aí, saiu, galera. O painel velho tá aqui, mano. Olha o tamanho desse chicote, meus parceiros. Opa! Chama! Vamos deixar ele de ladinho e vamos pôr brabo, rapaziada. O da hora desse painel aqui, ó, que é tudo originalzinho, tudo no mesmo padrão, então vocês vão vir aqui, ó, e vão encaixar ele, rapaziada. Não tem segredo, só me perdoem que eu tô com apenas uma mão aqui, rapaziada. Encaixando o painel, padrãozinho original, e aqui tá a fiação. Galera, esse chicotezinho que a gente soltou, a gente vai encaixar aqui, ó. Só me perdoa que eu tô só com a mão, família, mas aqui não tem segredo não, tá? Ó. Tá aí, rapaziada. Ó. Encaixou lá, já tá fumegando. Agora, se eu ligar a chave da moto lá, o painel já vai estralar, família. Isso é o que eu espero, né? Bora ver? Será? Chama. Você tá doido, meus parceiros? Olha isso aí. Ó, rapaziada. Como vocês podem ver, ó, o RPM não tá funcionando. Então, vamos instalar o fio do RPM. Bem simples, galera. Fiozinho do RPM tá saindo aqui, ó. A gente vai pegar e vai ligar ele lá no CD. Já fiz um pedacinho de fio aqui. Deve dar mais ou menos uns 50 centímetros de fio. Com esse chicotezinho aqui, ó. Eu coloquei uma pontinha de um lado. A gente vai vir aqui, ó. E vai conectar nesse pluguezinho aqui, meus parceiros. Conectei a pontinha do fio ali. Como vocês podem ver, ó. O fiozinho que eu fiz, eu conectei no fio do RPM que veio do painel, tá? A outra ponta, ó. Tô passando por fora aqui. Depois a gente arruma certinho, galera. Vai vir aqui no CDI. Eu não indico que vocês cortem fio, tá, rapaziada? Mas se você quiser, não vai interferir em nada. O fio que a gente vai usar pra funcionar o RPM é esse azul com o amarelo, rapaziada. Porém, eu não vou cortar. O que eu vou fazer? Com essa ponta aqui, ó. Eu vou soltar ele do conector. Vamos ver se a gente consegue também, né? Tá aqui, rapaziada. Soltei do conector. O fio azul com o amarelo tá vindo aqui nesse último conectorzinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pontinha, vou encaixar lá dentro e depois vou vir e vou encaixar no CDI. Feito isso, ó. O que a gente vai fazer? É só vir aqui no CDI, rapaziada. E encaixar no lugar. Ele encaixa perfeitamente. Não esquece de travar, tá, família? Tá aí, ó. Logicamente, né, galera? Que depois eu vou passar o fio pelo lugar certo. E vou isolar pra não ter o perigo de escapar. Mas aqui, meus parceiros, tá muito firme. Não escapa. Agora pega a visão da diferença no painel da moto, galera, ó. Chama. Vou funcionar a moto. Moto funcionando e agora tá aí, rapaziada. O RPM já está funcionando. Logicamente que a gente vai ter que configurar pra ficar marcando o RPM correto, né? Aqui não tá em 2.000 RPM. A moto deve tá com menos aí, rapaziada. Deve tá com uns 1.200 RPM, mais ou menos. Então, isso a gente vai configurar logo em breve. Porém, não sei se vocês repararam um outro detalhe, galera. A moto tá em neutro e a luz de neutra não tá acesa. Vou engatar a moto agora, ó. Engatei a moto agora sim. Vou colocar em neutro, rapaziada. E aí, lá no painel, ó, não acende. O que a gente vai fazer aqui, meus parceiros? Outro detalhezinho muito sim. Com um pedacinho de fio, vocês vão vir no fio do sensor de marcha aqui do painel verde com vermelho. Vão conectar uma pontinha do fio aqui. Vão vir aqui no outro chicotezinho, tá vendo aqui, rapaziada? Fio verde com vermelho e vão conectar também. Esse é o fio do neutro, tá? O verde com vermelho. Galera, conectou aqui. Conectou aqui, já era. Já vai funcionar lá no painel certinho, tá? Porque eu não retirei esse fio daqui e passei pra cá que já ficaria tipo padrão original, rapaziada. Porque esse chicote aqui é separado do sensor de marcha. Então, na hora que chegar o sensor de marcha, é só eu vir aqui, puxar esse fio e conectar o sensor de marcha aqui que já vai funcionar perfeitamente. Entendeu, família? Apenas por isso, por praticidade. Mas se você não tem a intenção de colocar o sensor de marcha que vai marcar a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, você pega, tira o fio daqui e coloca diretamente ali, ó. E já era. Vai ficar no pique original. Agora, bora mostrar pra vocês aqui no painel, ó. Vou ligar a chave aqui. Chama que o neutro já vai ficar aceso, meus parços. Olha aí, ó. Tá aceso direto, rapaziada. Agora eu vou funcionar a moto. Tá aí, ó. Vou engatar a primeira na moto, rapaziada, pra vocês verem que vai apagar. Ó, engatei a primeira, apagou. Agora eu vou colocar em neutro novamente. Tá aí. Perfeito, meus parceiros. Show de bola o painelzinho. Curti demais. Mano, a estética do painel. Galera, modernidade, praticidade, segurança, tá ligado? Tudo em LED. Mano, você precisa de ver isso aqui à noite, meus parços. Isso aqui top. Marcando a bateria em tempo real. Mano, é muito show, tá? Maula Imports. Vou deixar todos os detalhes na descrição, rapaziada. Se de repente você tem interesse em adquirir um painel desse, dá uma passadinha lá. Você consegue comprar em até três vezes, sem juros, usando o meu cupom, que é o MyCon5. Mano, o painel é top, rapaziada. Garantia. Painel 100% garantido. Três meses de garantia, tá, rapaziada? 90 dias de garantia. E outra coisa, você tá comprando no Brasil, você não vai ser taxado, não tem multa de importação, não demora a entrega. Mano, com uma semana, rapaziada, o painel chegou pra mim. Então, dá uma atenção, corre lá até três vezes, sem juros. Se você quiser parcelar em mais vezes, também é marcha. Só que daí o meu cupom já não vai tá valendo, tá, rapaziada? Mas bora pra cima, bora finalizar tudo aqui. Agora, eu já mostro pra vocês o painelzinho cantando na alta. Painel instalado e funcionando. E agora, bora pro toque final. Chama. Original Honda. Muito show o painelzinho, muito top. Você vem aqui, vira a chave, ele já acende daquele jeitão, rapaziada. Vocês viram o RPM ali? Chega uma certa parte do RPM, é vermelho, é diferenciado. Galera, mano, não tem o que falar. O painelzinho é show, tá, rapaziada? Porém, é o seguinte, meus parceiros, feito a instalação do painel, você tem que configurar ele. Você teria que calibrar ele com as configurações, tá? Tanto configuração de combustível, configuração de odômetro, configuração de RPM e de velocidade. Porém, são coisas muito particulares, tá, rapaziada? Cada um tem que pegar aí e fazer a sua configuração. Não adianta você assistir vídeo na internet, não tô desmerecendo ninguém, tá, rapaziada? Não adianta você assistir vídeo na internet de um parça que, de repente, roda com uma roda diferente da sua, um pneu diferente do seu, e pegar aquela configuração e jogar no seu painel que não vai bater. Então, o que eu indico que você faça? Coloque um GPS, baixe um GPS Speed O-Meter. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo. Vai lá, baixa o GPS, sai, faz o teste, vê se tá marcando. Se não estiver marcando corretamente, você vai lá e regula pra bater certinho, tá, galera? Aqui é o seguinte, ó, vou funcionar a moto, rapaziada. Ó, a lenta da minha moto é bem baixinha. Como vocês podem ver, o RPM também tem que ser, rapaziada. Lenta aqui deve estar mais ou menos aí a 1.200, 1.300, 1.400 RPM. Então, ó, fica naquele padrãozinho. Não adianta eu vir aqui, a lenta da moto, vamos supor, é em 1.200 RPM. Não adianta eu vir aqui e colocar aqui em cima aqui a regulagem. Na hora que eu dou uma aceleradinha, o giro já vem aqui em cima e a moto nem tá cortando o giro, tá ligado? Então, assim, muito cuidado aí na hora que vocês forem fazer as configurações, ó. Eu indico que você ande com a moto, faça os testes pra você tá fazendo a configuração certa, tá, galera? Eu não fiz configuração nenhuma, do jeito que eu instalei o painel. Tá aqui, eu vou andar com a moto, vou fazer os testes, vou cortar giro, vou fazer todos os testes pra mim poder calibrar ele do meu jeito, entendeu, rapaziada? Mas é o seguinte, ó, luz alta, tá funcionando, tô apertando aqui, ó, e funciona no painel, rapaziada, ó. Luz alta, seta pra direita, piscando, seta pra esquerda, piscando, tudo certinho, RPM. Funcionando, galera, neutro, vou engatar a primeira marcha, apagou, vou engatar neutro, vou engatar segunda, e é marcha, rapaziada? Tudo instaladinho, perfeitamente, funcionando. Só aguarde no próximo vídeo, eu acredito que eu já consigo trazer as configurações que eu vou usar pra vocês, mas como eu falei, tá ligado, família? Configuração de painel aí vai ser muito particular de cada um. Tá 250, né? Tá enjoada, meus parceiros. Tá até de painelzão digital. E, galera, como vocês sempre me pedem, tá, o link, aonde eu comprei, como eu comprei, tá, vou falar pra vocês mais uma vez. Comprei no site maulaimportes.com.br. Na descrição do vídeo tem todas as informações, inclusive eu consegui, através desse site, um cupom com 5% de desconto pra quem for comprar, tá? Esse cupom é válido pra você fazer a compra lá. Se você for parcelar, consegue parcelar até em três vezes, rapaziada, com um cupom de 5% de desconto. Compra aqui do Brasil, compra 100% seguro, site 100% seguro, rapaziada. Eu comprei, chegou muito rápido, então pode comprar que não tem erro. Peça com garantia, qualquer problema é só entrar em contato com eles, tá, rapaziada, através do site. Inclusive, vou deixar o WhatsApp deles aqui, qualquer coisa é só chamar, tira suas dúvidas, tem e-mail pra contato também. Galera, é 100% seguro, tá? Não comprei da China por causa de imposto, taxação, multa, tá, rapaziada? Então, particularmente eu, devido a esses detalhes, prefiro comprar no Brasil, rapaziada. Muitas vezes eu pago um pouquinho mais caro, mas na verdade, esse um pouquinho mais caro vai sair mais barato, tá? Eu tenho garantia, chega rápido, não sou taxado, qualquer probleminha é só eu entrar em contato com eles. Porém, é o seguinte, né, rapaziada? Você não vai queimar um painel e entrar em contato com os caras e pedir garantia, até porque daí eles vão saber e eles não vão te dar garantia dessa forma, tá? Garantia é válida pra problema de fabricação da peça, tá, galera? Deixar bem claro pra vocês. Muitas vezes a pessoa vai instalar, vai fazer uma instalação de qualquer jeito, queima a peça e vai querer garantia, aí não tem como, entendeu? Mas se você assistiu o vídeo, comprou o painel, pode fazer a instalação como eu fiz aqui, que eu garanto pra você que vai funcionar tudo daquele jeitinho. Uma dica pra vocês, rapaziada, muita gente tem problema com o farol alto. A hora que aperta o farol alto ali, não funciona no painel. É só você colocar a sua moto no pós-chave. Se você não sabe como fazer isso, colocar a sua moto no pós-chave, eu vou deixar um vídeo no card aí, clica, assista o vídeo pra você fazer, pra você ver, tá? Antes de você instalar o painel, já coloca a sua motinha no pós-chave, depois você instala o painel que vai funcionar perfeitamente. Demorou, rapaziada? É isso, de coração aí na humildade. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeozão de hoje, só aguarde. Muito em breve a gente já traz aí mais atualizações pra vocês. Vamos configurar o painel certinho. Vai chegar também o sensor de marcha pra tá marcando primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Tudo daquele jeitão. Aquele salve com a geral, rapaziada. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!